Voltando ao tempo que Lourenço Marques, atual Maputo, nos dias de chuva, viviam da mesma forma que hoje vivemos. Nada mudou vivendo em Maputo e em Lourenço Marques, o que muda apenas são a idade das infraestruturas. Vemos muito bem que as chuvas sempre se fizeram presentes, uso de barcos e atualmente as chuvas mostram a mesma realidade que o passado. O governo, acredito que não esperava ou nunca esperou que voltaríamos a enfrentar este tipo de situações, que águas a entrarem e invadirem as cidades. Neste vídeo podemos ver, atual Maputo, 2023, os moradores usam rede mosquiteira para pescar peixes na estrada. Não se esqueça de subscrever, partilhar e deixar um comentário explicando o que o governo deveria ter feito até o momento. Pessoas estão a passar mal, que águas estão a invadir as suas residências e muitas pessoas estão a perder a vida com essas chuvas. Bens perdidos, vidas perdidas. Olha aqui só um peixe grande a ser pescado na estrada. Os rios estão a invadir a cidade.